O destaque para a colheita exige muita mão de obra, uma mão de obra bem intensa no período de colheita. É importante essa questão da mão de obra, porque eu diria assim, que a nível de campo, na colheita do abacaxi, você tem um déficit de mão de obra. Então, não existe desemprego na cultura do abacaxi e outras culturas que tem aqui no estado do Pará, com relação à colheita. A colheita é tão importante, você ter uma ideia, que vários produtores grandes e médios do sul dos estados, nessa época da colheita, eles importam trabalhadores, principalmente do Maranhão. Então, você tem que trazer gente para fazer a colheita. Isso mostra a importância dessa cultura, até na apropriação de mão de obra de outros estados, já que nós não conseguimos, no município pequeno, como o Festa da Aguaia, por exemplo, preencher a totalidade de trabalhadores daquela região. Já que é um dinamia muito grande que gera na região, no município, no tempo de renda. Hoje, você vê grandes empresas nesses pequenos municípios, vendendo carro, vendendo moto. É um giro muito grande que dá no município, a questão dessa renda. E outra coisa que eu queria completar a informação também, é que nós temos aqui no estado, gente, muitas empresas, agroindústrias pequenas, funcionando na produção de produtos. Não só da venda do Apacaxi Natura. Nós temos uma pequena cooperativa no Marajó, em Salvaté, inclusive, que teve o apoio do governo do estado, e hoje ela vende para a merenda escolar, por exemplo. Nós temos outras empresas, também de produtores no sudeste do estado, Conceição da Aguaia e da Pastoral Há, também vendendo para outros municípios e agregando valor. Porque o abacaxi, como qualquer cultura, é um mercado, é quase uma commodity do mercado. Então, você tem uma variação muito grande de preço. Mas a polpa de abacaxi, vamos dizer assim, sempre está valorizada no mercado. Você consegue agregar valor a essa produção. Então, um dos objetivos do governo do estado é sempre fomentar a questão da verticalização no próprio município. Como nós temos feito, estou com os exemplos aqui de empresas que nós temos de pequenos produtores, já produzindo e vendendo para a merenda escolar. Então, é muito importante a mão de obra. E, como eu diria, na época de coleta, existe até um déficit aqui no estado do Pará.